Fala Gohan Lovers, tudo beleza com vocês? Bom, se vocês estão aqui, vocês já sabem que receita que a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer brownie de mochi. Isso mesmo, de mochi, ou seja, de arroz. Que loucura, né? Então, bora fazer esse brownie? Bom, o que a gente vai fazer hoje é tipo um brownie, só que também não. Ele, na verdade, é uma receita clássica do Havaí que chama butter mochi, ou seja, mochi amanteigado. E ele é um prato tão tradicional do Havaí que é muito mais fácil você achar butter mochi do que brownie nas lojas. E o mais interessante é que ele é uma mistura de culturas, porque ele pega a mochi, que é um prato tradicional japonês, e a manteiga e o chocolate vem de influências americanas. E a parte mais louca, que ele é inspirado no bibinka, um prato super tradicional da Filipinas, que ele é tipo um bolo, que eles normalmente consomem no Natal. E ele é feito de leite de coco com arroz ou mandioca. Loucura, né? Por isso que essa receita é perfeita. Mas agora vamos parar de enrolar e logo cozinhar? Calma aí, que antes de começar, eu vou te mostrar três versões dessa receita. Cacau, matcha e milho. E sério, gente, milho? Ele fica parecido uma pamonha e fica perfeito. Agora sim, a gente já pode começar a cozinhar. As três receitas têm a base muito parecida, que é a parte seca. Então só misturar a farinha de arroz glutinoso, fermento e uma pitadinha de sal. E com as outras receitas, podemos fazer a mesma coisa. A única diferença é o de chocolate, que adicionamos o cacau 100% junto já. Ah, e se quiser a receita completa, tá na descrição do vídeo, viu? Todas as medidas certinhas. Agora, em um liquidificador, misturamos o leite de coco, ovos, essência de baunilha, óleo de coco, açúcar e café instantâneo. Esse ingrediente vai enaltecer o sabor de chocolate e vai deixar mais delicioso. E agora é só bater. Agora é só misturar a parte líquida com a parte seca, em duas etapas pra não empelotar. Vai misturando bem sempre. Agora joga a segunda parte e mistura. Até ficar nessa consistência assim. Agora o de matcha e o de milho, eu vou fazer a metade da receita, porque a minha forma é bem pequenininha. Pra fazer o de matcha, a gente vai misturar leite de coco, óleo de coco, essência de baunilha, ovos, açúcar e o matcha. Agora mistura bem e só colocar na parte seca. Aos pouquinhos enquanto bate. Porque o matcha é osso, hein? Ele empelota facinho, facinho. Mas se liga só, ele fica lisinho e muito bonito. Dá até vontade de comer cru, hein? Agora é só ir pra parte da receita que vale um milhão, hein? Nossa, gente, desculpa. Essa aqui foi muito ruim, né? Me perdoa. E no liquidificador a gente vai bater o milho, leite de coco, óleo de coco, baunilha, ovos e o açúcar. Bateu bem desse jeito. Agora é só peneirar. E peneira bem pra não ficar nenhum gruminho. E agora é só misturar com uma espátula. Até ficar lisinho desse jeito. Agora bora finalizar nossos mochis amanteigados ou butter mochi. Agora pra forminha, a gente vai untar com óleo de coco. E passar a farinha de arroz glutinoso. Ele vai ajudar a dar um croque croque muito delícia na receita. Ah, e pra finalizar, hein? O de chocolate, a gente vai colocar umas gotinhas de chocolate ou chocolate picado pra ficar delicinha. No de milho eu vou colocar um pouco de coco ralado porque eu acho que vai dar, ó, que delícia. E no de matcha eu vou colocar um chocolate branco porque vai equilibrar bem com esse amarguinho do matcha. Agora podemos colocar as nossas assadeiras no forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente uns 45 a 50 minutos. E agora, ó, só deixa lá. Nossa, gente, consegue sentir esse cheirinho? Esse cheirinho, esse cheiro aqui de que você devia curtir esse vídeo porque ele tá sensacional. Compartilhar com seus amigos e, ô, dica, hein? Esse brownie, ele é sem glúten, sem lactose, ou seja, não tem mais desculpa pros seus amigos que passam mal, falar, ai, não tenho receita pra fazer. Essa receita aqui é perfeita pra vocês fazerem. Então já aproveita e senta esse dedo no botão de curtir, compartilha com geral, porque, ô, esse brownie, ó, uma delicinha. Agora sim, a gente já pode ir lá pegar ele porque ele já assou. Bora lá. Agora, pra saber se tá bom ou não, mete o palitinho. Se ele sair cerquinho assim ou levemente grudadinho, tá perfeito. Só não pode sair líquido. Se tá líquido, bota mais 5 a 10 minutos dentro do forno. E quando esfriar, podemos retirar. E agora sim, se liga só como eles ficaram. Galera, tá aqui os nossos brownies de mochi, o nosso butter mochi. E sério, nossa, olha só que primor, que delícia. Que, hum, eu tô, assim, salivando pra experimentar. Bora experimentar junto. O primeiro vai ser o de milho. Nossa, esse aqui eu tô bem curioso. Nossa, gente, o de milho, ele é surpreendente. Ele tem um misto de pamonha com cural. Fica, assim, super aveludado. Eu acho que isso aqui, ó, tá no meu favorito, hein? Nossa, é muito bom. E o coco, então? Bora pros próximos. Hum, nossa, o de matcha, tá super fudge, molhadinho, consegue sentir assim, ó, bem aveludado, e ele melhora. Não é doce. O matcha, ele tira esse doce, bem doce, sabe? Nossa, ele fica perfeito. Quem gosta de matcha, vai amar isso. Agora, o último, que é o de chocolate, que eu sei que é o que vocês mais estavam esperando. Hum, eu falei que o de milho era o melhor. Deixa eu ter certeza aqui, ó. Nossa, gente, sério, o de chocolate também fica perfeito. Como a gente usa cacau 100%, não é nada doce, não é nada enjoativo. Eu acho que eu conseguiria fácil, 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 comer uma travessa inteira do que a gente fez. Juro pra vocês, vocês têm que fazer na casa de vocês. É perfeito, ele é super saboroso, bem fã de quem gosta desses brownies, bem molhadinho, bem nheque-nheque. Mano, essa receita aqui, ó, vai ser a favorita de vocês, tenho certeza. E é isso, gente. Se vocês curtiram essa receita, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, principalmente aqueles que são intolerantes à lactose, intolerantes à glúten, porque essa receita aqui, ó, vai salvar a vida de todo mundo. E também, quem não é, porque, mano, juro pra vocês, ninguém vai notar a diferença. Eles são perfeitos. E também não se esquece de se inscrever no canal, pra não perder nenhuma receita incrível. Agora eu vou ficando por aqui, com os meus brownies, mochis, e, valeu, falou, tchau! Hummm... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho